Eu tenho uma curiosidade muito grande Em relação ao Vidal Mas que curiosidade é essa, Thiago? Se o Vidal estivesse aqui em 21, 22, 19, 18 Como seria o rendimento do Vidal? Porque foi uma decepção pra mim, véi E foi uma temporada de muitas decepções, né? Então, o Arturo Vidal vestindo a camisa do Atlético É só mais uma Porque, assim, eu acho que a gente precisa entender o tamanho do Vidal Ah, mas o Vidal tava jogando por carreira Talvez Mas a gente não tá falando de qualquer carreira A gente tá falando de Bayern Leverkusen A gente tá falando de Bayern de Munique A gente tá falando de Juventus A gente tá falando de Barcelona A gente tá falando de Inter de Milão A gente tá falando, talvez, do maior currículo Que vestiu a camisa do Clube Atlético Paranaense E, assim, eu fico imaginando Talvez num time que estivesse numa rotação de maior competitividade Se o Vidal não chegaria e daria uma resposta Porque o Vidal, em 2022, no Flamengo, não foi mal, mano Não foi mal Não foi mal mesmo E, assim, o Vidal, ele teve bons jogos no Atlético Não vou chegar aqui também e falar que o Vidal Ele fez uma passagem tenebrosa tecnicamente Não foi Acho que, por exemplo, até nos confrontos contra o Bolívar Que são episódios ali meio que lamentáveis na temporada do Atlético Dá pra bater na tecla que o Vidal foi um dos melhores do time Só que, cara, mais uma vez, não deu match 2023 foi uma temporada muito esquisita, cara 2023 foi uma temporada muito esquisita Então, assim, eu falei Se a gente quer liderança Se a gente quer gente cascuda no Vichário O Vidal seria uma solução interna Mas o Vidal não quer, mano A última coisa que o Atlético precisa É de jogadores que não queiram vestir a nossa camisa em 2024 A gente precisa de gente que acredita no projeto A gente precisa de gente que quer voltar a competir A gente precisa de gente que quer voltar a botar o Atlético no topo Se o Vidal, ele tá com a cabeça no boca, cara Não tem nem muito o que se alongar nesse sentido Forte abraço Tamo junto Muita gente vincula A queda de rendimento do time na temporada A chegada do Vidal Cara, foi tudo muito aleatório, né O cara, ele chega do nada Ele começa a ser titular Vai bem em alguns jogos Vai mal em outros Mas, assim, não foi uma construção O Vidal, ele não foi chegando e ganhando espaço Chega um cara de peso Já senta na janela Fica uma sensação meio esquisita, assim A passagem do Vidal pelo Atlético Eu acho que dá pra resumir como uma passagem esquisita Tecnicamente, a gente não sabia se era volante Se era meia Jogou até mais avançado Uma posição que ele já tinha jogado mais na Juventus Mas, nos últimos anos de carreira Ele já tinha dado alguns passos pra trás Pra jogar mais como volante Então, isso já criou um grau de estranheza na torcida E a realidade é que a torcida do Atlético Ela nunca comprou o Vidal A realidade é até essa, assim A torcida do Atlético Ela nunca olhou pro Vidal e falou Puta, é o Arturo Vidal Ela olhou e falou Cara, é um medalhão do Flamengo chegando E a gente sabe que existe uma certa resistência Da torcida do Atlético Com esses personagens que vêm do eixo E o Vidal também nunca conseguiu ocupar uma posição de líder Era um cara até querido ali no vestiário e tal Mas, assim, os jogadores também estranhavam o fato dele ter chegado no time E já sido escalado Lembrando que o empresário Fernando Felicevich Que é o empresário do Vidal O mesmo empresário da Aravena, inclusive É um dos parceiros comerciais ali Faz muitos negócios junto ao Alexandre Matos Eu não tô ensinando absolutamente nada Mas dá pra entender muita coisa nesse sentido Cara, assim Acho que ele já também passou do limite De respeitar o Atlético, sabe Acho que o que o Vidal tá fazendo Já virou desrespeito Sabe, ele sempre foi meio louquinho Sempre foi de falar merda na internet Mas, pô, ficar postando foto com Com roupa das cores do Boca Juniors Acho que não faz sentido nenhum Acho que ficar, pô Nessa provocação, sabe Parece que ele tá forçando uma saída Sendo que, cara, eu acho que se ele pede pra sair O Atlético não faz resistência nenhuma, irmão Acho que se o Vidal, ele chega hoje E fala, quero meter o pé O Atlético fala, forte abraço, irmão Busca o seu caminho E assim, é uma passagem que não dá nem pra gente se orgulhar Nossa, o Vidal vestiu a camisa do Atlético Foram nove jogos, nenhum gol, nenhuma assistência E, assim, vou repetir, cara Não vai fazer falta Acho que poderia ter dado certo em outro momento Acho que ele chega numa temporada do Atlético Onde o nível de competitividade foi mais baixo Do que, porra Acho que desde 2017 a gente não viu nada parecido Nesse sentido Acho que isso influencia a passagem do cara E, assim, acho que não tem muito o que falar, não, cara Se o Boca, que é um clube que tá ficando marcado Por levar medalhões do futebol sul-americano Que é o Vidal Que vá Acho que não vai dar nem pra fazer uma troca Com o Boca Juniors, né Ah, porra, a gente manda o Vidal Mas você manda esse cara aqui E aquilo, né Acho que isso também dá um recado, cara A gente fala de trazer jogador cascudo A gente fala de trazer jogador cobra da bola Cara, o Vidal é um cobraça da bola O Vidal é um cara, porra, gigante E sempre foi um cara de muita personalidade Mas, às vezes, não adianta só o cara tá no clube Às vezes, não adianta só o cara vir Às vezes, precisa do tal match Às vezes, precisa do tal... Cara De uma união ali De uma combinação, de um entendimento De um casamento perfeito Perfeito, mas de um casamento ali Por exemplo Qual foi a grande diferença do Lúcio pro Vidal? O Lúcio comprou o projeto atlético O Vidal veio aqui Fazia live Era stories Era piada Não que ele não se comprometeu dentro de campo Mas é mais do que isso, sabe? É bem mais do que isso Então, no final das contas Parece que o Vidal nunca esteve aqui Então, assim, irmão Se for por falta de adeus Forte abraço, Arturo Boa sorte no Boca Juniors Mas, aqui na Arena da Baixada Aqui no Setê do Caju Você não vai fazer muita falta, não, meu amigo Valeu? Tamo junto a nós Aqui no Setê do Caju